Essas lindas peças em argila foram fabricadas pelos alunos do Centro de Convivência. O curso ministrado pela professora Carmen Pinheiro é fruto de uma parceria do Senar Mato Grosso, Sindicato Rural e Secretaria de Assistência Social. Trabalhamos com peças utilitárias e decorativas, né? Então a maioria fez peça decorativa, né? São travessas, são panelas, copos, chaleiras, que são peças utilitárias, né? Mas também algumas coisinhas decorativas, um porta-treco, alguma coisa desse tipo, tá? Aprenderam bem, aprenderam bem a técnica e agora essas peças estão ainda cruas, tá? Porque elas vão ser levadas para a cerâmica para ser queimadas lá, tá? Agora é a proposta da casa aqui, né, junto com a prefeitura, construir um forno aqui, tá? Então se acontecer a construção desse forno até mês de março ou abril, aí elas vão queimar por aqui mesmo. A mobilizadora do Senar em Confresa aproveitou a ocasião para agradecer as parcerias. Com o nosso centro de convivência, a nossa instrutora Carmen, que veio de Cuiabá para nos atender aqui no curso de confecção de utensílio de argila. Em nome do sindicato, do Bira Capuzo, a gente sempre agradece a parceria e estamos de portas abertas. A coordenadora do centro de convivência, Irail de Maia, comenta que por ano são ofertados aos idosos de 3 a 4 cursos. Nessa participação deles é muito, muito importante para eles, para nós que trabalhamos com eles, né, tanto para a Secretaria da Assembleia Social, né, que nos atende com muito carinho, né, com muita dedicação. E para nós é tudo, é gratificante. Aproveitar, né, agradecer, né, o prefeito municipal, que tem dado suporte para nós aqui nessa casa, a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Leidiane, né, a minha coordenadora Kelly, que é uma pessoa excelente para nos cooperar aqui, nos ajudar, o Cleuber, né, e eu aqui com essa galerinha, só benção, só amor, agradecer também ao sindicato, né, na pessoa do seu Bira, que é um dos parceiros ótimos aqui para o centro de convivência. Obrigado, Bira, obrigado a professora, obrigado ao grupo do Senado.